Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera! Chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. Nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente sobre Léo Cittadini, novo meio campista do Bahia. O atleta de 29 anos, depois de um processo até longo de negociação, enfim, já está em Salvador para assinar pelo Bahia e ser anunciado oficialmente. O jogador deve fechar um contrato de duas temporadas no ex-quadrão de aço. Ele tem 29 anos de idade, passou por Santos, Ponte Preta, estava no Atlético Paranaense, onde passou um longo período, jogou muitas partidas, ganhou títulos pelo Furacão, mas está de saída, inclusive não vai ter nenhum custo na rescisão contratual lá do atleta, da saída dele. Vai sair realmente de graça para o Bahia, jogador que se despediu dos jogadores lá no CT do Caju, do Atlético Paranaense, e agora está a caminho do ex-quadrão de aço, um dos novos reforços aí nessa segunda janela de contratações. Por sinal, a diretoria do Bahia, pelo que a gente apurou, entende que o Leo Cittadini chega como uma reposição ao Daniel. O Daniel que saiu recentemente para ir para o Fluminense, o Cittadini chega como uma reposição para essa saída. E como joga o Cittadini? Quais são as características dele? Aqui no Extracamp, a gente sempre tenta trazer pessoas que acompanharam de perto os jogadores que estão chegando por aqui. E dessa vez, o nosso convidado é o Robson de Lazari. Ele que é repórter da Transamérica Curitiba, também faz reportagens para o Atlético Paranaense na Rede Massa do SBT de lá de Curitiba. E ele falou com a gente, nos atendeu gentilmente. A gente agradece muito a ele. E agora a gente vai escutar o que ele tem a dizer sobre o novo jogador do Bahia, Leo Cittadini. Mas antes, eu peço, por favor, que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, ative o sininho. Vamos fazer o Extracamp cada vez mais forte. Fala, Robson! Um abraço a todos vocês. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o Leo Cittadini, um meia que deixa o Atlético Paranaense como um dos jogadores mais vencedores da história do clube. Foram seis títulos conquistados ao todo pelo Leo Cittadini, com a camisa atleticana. Três campeonatos paranaenses, mais a Copa Sul-Americana de 2021, a Copa do Brasil de 2029, e também a Copa Levainha, a Copa Suruga, que era aquela competição no Japão de quem vencia a Sul-Americana. E ele ficou muito marcado, porque ele foi titular absoluto, tanto na conquista da Copa do Brasil de 2019, inclusive fazendo gol na final no Beira-Rio contra o Internacional, como também na conquista da Copa Sul-Americana de 2021. É um jogador muito dinâmico ali no meio de campo. Ele joga tanto como segundo volante, como ali naquela posição de meia mais ofensivo, centralizado, como aberto pelos lados do campo. Ele atua em praticamente todas as funções do meio de campo, e é um jogador que tem essa virtude de atacar o espaço, chega na área, inclusive, para finalizar, e é um bom organizador de jogadas. Não é assim super habilidoso, super técnico, mas esse meia mais dinâmico, de toques rápidos, que consegue fazer uma produção ofensiva interessante para a equipe, além de ter um bom poder de marcação. O problema do Cittadini nas últimas temporadas tem sido a parte física. Sofreu com lesões no ano passado, especialmente teve um problema crônico no quadril, que atrapalhou ele bastante. Se você for olhar no retrospecto dele de jogos pelo Atlético, foi diminuindo bastante a presença dele em campo. Por exemplo, no atual Campeonato Brasileiro, só cinco jogos e só um como titular, quando foi escalado um time inteiro reserva no jogo contra o Fortaleza. Qualidade tem, técnica tem, é um baita de um profissional, foi um grande vencedor na história do furacão. Agora chega o Bahia para buscar novos ares, novos desafios. Vamos ver se ele consegue superar esses problemas físicos para ser importante também no tricolor de aço. Um abraço a todos. Está aí, minha gente, a opinião, a análise do Robson de Lazari. A gente agradece mais uma vez a opinião dele sobre o Léo Cittadini, novo jogador do ex-quadrão de aço. Até o momento, na janela, o Bahia anunciou os laterais Gilberto e Camilo Cândido. Tem aí o goleiro Adriel, o Léo Cittadini, que a gente está falando nesse vídeo de agora, e também o atacante Rafael Ratão. A janela vai se encerrar no dia 2 de agosto, então o Bahia tem alguns dias a mais aí para tentar fazer mais contratações e reforçar essa equipe, né, que precisa, que briga contra o rebaixamento nessa Série A do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, às 11 horas, o esquadrão de aço vai enfrentar o São Paulo, lá no Morumbi, e precisa pontuar para seguir firme aí nessa briga, para se afastar da zona de rebaixamento. E aí, com a sua opinião sobre o Léo Cittadini, será que vai ser um bom reforço? Será que vai colaborar com o Bahia? Deixe aí nos comentários a sua opinião, dê aí a sua visão, a sua análise. Aqui a sua opinião é muito importante, faça parte do debate. Aquele abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.